Ah, eu tô por aí, mas eu ando tão melancólica, minha amiga. Por quê? Ah, nada de novo acontece na minha vida, minha best friend. Eu tô muito deprimida, sabe? Muito depressiva. Ai, americana agora, né? Tá querendo fazer drama, é atriz. Já para de palhaça. Janete, olha que reage, hein? Reage. Cadê a guerreira que eu conheço? Cadê a batalhadora vitoriosa que eu conheço, hein? É cara pra frente. É, eu sou guerreira. E eu, hein? Que isso? Xirra, só xirra. É, tu tá mais pra drogão bolzer. Temos de gravada, né? Ai, avatar estranho.